Salve, nação rubro-negra! Estamos de volta no canal Redação Nildorubu, o seu ponto de encontro diário com as informações mais quentes sobre o Mengão. Hoje, trazemos notícias que vão incendiar sua paixão pelo Flamengo desde os primeiros segundos. Antes de partirmos para essas notícias explosivas, se você é novo por aqui, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum lance e já manda aquele like para fortalecer ainda mais nossa nação rubro-negra. Sem enrolação, vamos direto para as notícias do Mengão de hoje. Grêmio lança a investida oficial e pode abalar as estruturas do Flamengo ao tentar tirar Gabigol do time rubro-negro, assegura um renomado portal esportivo. A estrela em questão tem seus laços contratuais com o Mengão até o término desta temporada, mas os ventos da mudança parecem soprar forte no horizonte. Parece que a trajetória de Gabi na Gabi está chegando ao fim, especialmente após perder o brilho nos olhos do técnico Tite e encontrar pouco espaço nos gramados. Em apenas oito jogos disputados nesta temporada, o atacante marcou apenas dois gols, um desempenho aquendo esperado para um craque do seu calibre. A situação torna-se ainda mais tessa a considerar que, nos poucos minutos em campos somados, Gabigol totalizou apenas 294, um número inquietamente baixo para um jogador de sua magnitude. A especulação sobre sua saída fervilha nos bastidores. Embora o Corinthians tenha emergido como um candidato sério à sua contratação, outro clube emergiu com força nas negociações. E é o Grêmio de Porto Alegre. Segundo fontes do portal Sou Grêmio, o Imortal Gaúcho está travando conversas intensas visando garantir os serviços do atacante. Propostas já foram enviadas ao Flamengo, marcando o início de uma batalha de cifras e estratégias. Inicialmente, o Tricolor lançou uma oferta de 5 milhões de euros, para garantir Gabigol já na próxima janela de transferências em abril. Contudo, o Flamengo está firme em sua postura e exige o dobro do valor para uma liberação imediata. As tratativas continuam, e o Grêmio teria ampliado sua oferta, mas o desfecho ainda não foi selado. Enquanto isso, Gabigol permanece no Rio de Janeiro, aguardando o desfecho desta novela. Um jogador com passagem marcantes, como o clube como Santos, Benfica e Inter de Milão. O atacante de 27 anos vê seu futuro em volta de certezas nesse momento. E segura essa nação. Tem mais uma notícia de última hora, que vai deixar a galera apaixonada por Flamengo ainda mais animada. Direção rubro-negra esclarece rumores sobre Ramon Souza, do Taleres, sem movimentações até o momento. O Flamengo, mesmo com a janela de transferências encerradas, continua a ser alvo de especulações e rumores no cenário futebolístico. Enquanto nos preparativos para o clássico Fla-Flu, na volta da semifinal do Campeonato Carioca, a diretoria do Flamengo decidiu se posicionar sobre as recentes especulações envolvendo o atacante paraguaio Ramon Souza, do Taleres, da Argentina. Entre os nomes ventilados, um dos mais badalados foi o nome do atacante Anthony, atualmente no Manchester United. Contudo, outro nome que ganhou destaque nos corredores da Gávea foi o de Ramon Souza. Em meio desses boatos, o jornalista Vene Casagrande, em contato direto com o dirigente do Mengão, trouxe esclarecimento sobre a situação do jogador. Segundo Casagrande, apesar de ser bem avaliado internamente, até o momento não houve qualquer movimentação por parte do Flamengo para contratar o atacante paraguaio. O empresário do atleta também se pronunciou sobre o assunto. Em entrevista ao Via País, no programa Futebol Clube, ele destacou que o foco é levar Ramon Souza para o futebol europeu na próxima janela de transferências, revelando que já há interesse de clubes europeus e que algumas conversas preliminares já ocorreram. Nosso objetivo é que ele dê o salto para o futebol europeu. Estamos trabalhando em equipe para alcançar esse objetivo. Ramon é bem conhecido. Os grandes clubes têm ele em seu radar, afirmou o empresário. Com a preferência do jogador pelo mercado europeu e a ausência de movimentações por parte do Flamengo, até o momento, as chances da concretização do negócio parecem distantes. Um cenário semelhante ao que ocorreu com o John Arias, do Fluminense, após especulações semelhantes. E aí, nação rubro-negra, é hora de você entrar em campo. Mande sua opinião nos comentários e não esquece de deixar aquele like. Agora vamos para uma verdadeira bomba do mercado da bola. O Flamengo pode estar prestes a dar um passo ousado no mercado de transferências, ao buscar a contratação de Alexis Sanchez. Com rumores sugerindo uma possível transferência ao clube carioca, a movimentação seria uma aposta arrojada por parte do Mengão, que estaria disposto a fechar o aeroporto e negociar a camisa 7 com o experiente atacante chileno. Em baixa na temporada 23 e 24, Sanchez tem enfrentado críticas por sua performance abaixo do esperado na Internacional, especialmente nos confrontos da oitava de final da Liga dos Campeões, onde não conseguiu levar a equipe além do Atlético de Madrid. Com especulações sobre sua possível saída da equipe italiana, o jogador tem despertado o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro. Ao que tudo indica, o Aster estaria disposto a deixar o cenário europeu para se aventurar no Brasil pela primeira vez em sua carreira. Seus empresários já estariam analisando as oportunidades disponíveis, com informações recentes sugerindo que o jogador estaria aberto a essa mudança. Aos 35 anos e com contrato até o final da temporada de 2024, Sanchez estaria livre para negociar suas transferências a partir de agosto, o que tornaria sua contratação uma opção atrativa para os clubes brasileiros. Com o custo da assinatura contratual sendo o principal investimento, o jogador poderia se tornar o mais bem remunerado do brasileirão, superando a marca de 2 milhões mensais. O interesse do Flamengo na contratação de Sanchez parece ser genuíno, com o técnico Tite sendo um dos principais defensores da ideia. Com a diretoria do Mengão em busca de reforços pontuais para a temporada de 2024, a possível chegada do atacante chileno certamente agitaria o mercado e elevaria o nível do elenco rubro-negro. No entanto, até o momento, não há confirmações oficiais sobre as negociações. Enquanto isso, os torcedores continuam especulando sobre os possíveis reforços, como Rafael Veiga, e aguardem ansiosamente por novidades vindas da Gávea. E assim, encerramos mais uma edição explosiva do Redação Nidorubu, trazendo as últimas explosões sobre o Mengão. Fiquem ligados para mais atualizações e surpresas famenguistas. Se o conteúdo fez seu coração vibrar, não segura a emoção. Compartilha com a galera e acompanhe a gente nas redes sociais. Para os torcedores raízes do Mengão, se inscrevam no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima Nação Rubro-Negra, e como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Nidorubu, tudo sobre o Mengão Boladão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho